É triste constatar que os vídeos de maior relevância neste canal têm menos importância do que os vídeos mais imbecis. Ontem, por exemplo, a subserviência papal perante o presidente iraniano Hassan Rouhani tem menos visualizações do que um vídeo a respeito de um camarada que decide queimar o livro da Kéfer. É por isso que o nosso país caminha a passos largos para destruição completa. Eu quero que você preste bastante atenção neste vídeo, porque ele diz respeito diretamente ao seu futuro e ao futuro do país. Agora, é sério. Eles ligaram o apartamento triplex milionário do Lula à propina do Petrolão, que tem como fachada a OAS e ele será denunciado pelo Ministério Público. Você entende a gravidade que é um ex-presidente da República ser denunciado pelo Ministério Público em um crime envolvendo a maior estatal do país, envolvendo dinheiro de propina? Você entende o que é isso? Está aqui o promotor, em entrevista concedida à revista, o promotor Cássio Concerino, dizendo que são provas abundantes, e por nessa seguinte entrevista. O que o Ministério Público descobriu? Pergunta a revista Veja. Existe uma relação, no mínimo, espúria envolvendo a OAS e o ex-presidente da República. Lula foi contemplado com uma cobertura destinada a ele e reformada cuidadosamente para ele. Tudo pago pela OAS, em detrimento de centenas de famílias que pagaram pelos imóveis e foram enganadas pela Bancop. Temos, nesse caso, a conjugação de vários crimes. Quais crimes? Há fortes elementos, provas documentais e testemunhais que mostram que o ex-presidente Lula e a ex-primeira-dama tentaram, com a ajuda da OAS, ocultar patrimônio e, por isso, incorreram no crime de lavagem de dinheiro. A empreiteira praticou crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Aí, pergunta logo em seguida. A palavra do ex-presidente, que o triplex não é dele, tem valor? Porque o Lula diz, eu não sabia, eu não sabia, não é meu, não é meu. Há diversas testemunhas que relatam as visitas do casal presidencial no prédio. Mas não é só isso. Interroguei ex-funcionários e funcionários da OAS, ouvi o dono da empresa contratada para reformar o triplex e todos confirmaram que Dona Marisa acompanhou pessoalmente o cronograma da obra. Enquanto centenas de mutuários da Bancop ficaram sem imóveis, Lula e Dona Marisa foram contemplados pela OAS com um apartamento luxuoso, tudo numa operação cuidadosamente arquitetada para ocultar essa triangulação. Mas quando eu disse isso daqui, quando saiu a primeira notícia a respeito do triplex do Lula, um cara que está envolvido com todos os maiores bandidos e vagabundos do país, quando saiu essa primeira notícia, você é um palhaço, você é um canalho, você não pode falar que isso é do Lula, você é um idiota, você prefere acreditar naquilo que os seus próprios olhos estão vendo, naquilo que está documentado, naquilo que está dentro dos fatos, ou você prefere acreditar na palavra de um mentiroso? O que é que você prefere acreditar? E está aqui, o negócio é absolutamente milionário, é um triplex milionário. Pelo triplex que queria manter clandestino, Lula será denunciado pelo Ministério Público por ocultação de propriedade, uma das modalidades clássicas do crime de lavagem de dinheiro. A denúncia contra o ex-presidente decorre da investigação de fraudes em negócios realizados pela Bancop, cooperativa habitacional de bancários que deu calote em seus associados enquanto desviava recursos para os cofres do PT. A Bancop quebrou em 2006 e deixou quase 3 mil famílias sem seus imóveis enquanto viam inermes petistas estrelados receberem seus pagamentos. A OAS assumiu também a reforma do triplex de 297 metros quadrados no edifício Solares de frente para o Mar do Guarujá, pertencente ao ex-presidente Lula e à sua esposa Marisa Letícia. Avaliado em 2 milhões e meio de reais, o imóvel tem 3 quartos, suítes, 5 banheiros, dependência de empregadas, sala de estar, sala de TV, varanda gourmet e área de festas com saunas e piscinas na cobertura. Lula vai lá, acompanha toda a reforma e eu não sabia, eu não sabia! Foi lá várias vezes, eu não sabia que tinha todo esse luxo, eu não sabia disso! O triplex passou por uma ampla reforma que custou cerca de 800 mil reais, incluiu a troca de revestimento, a modificação de paredes, a instalação de armários e até de um elevador privativo que custou a OAS quase 70 mil reais. A reforma completa, executada pela construtora Talento, como revelou Veja em outubro passado, foi paga pela OAS em 3 parcelas, foram cerca de 14 mil reais gastos só na pintura das paredes, quase 9 mil reais no encanamento da piscina e outros 30 mil reais na instalação de uma nova escada entre o primeiro e o segundo andar do triplex. Triplex é um apartamento de 3 andares, certo? Para quem não sabe, o negócio é realmente de marajá. Estava lá, mas eu não sabia! Eu não sabia! Isso envolve diretamente o futuro do Brasil, o futuro do impeachment, o futuro de toda a articulação que será feita em março para tirar aquela anta da presidência da república ou não. Deus nos acuda! Deus nos acuda! É extremamente sério, mas nós sabemos que isso daqui, perto da fortuna dos Lulinhas, perto da fortuna da família Lula, é nada. A vizinha desse triplex já foi presa. Todos os moradores aqui estão sendo investigados. Isso aqui, perto da fortuna do Lula, não é nada. É só a ponta do iceberg. Pegaram o Al Capone por causa do imposto de renda. Então, acharam uma pequena ponta do iceberg, porque esse sapo barbudo é extremamente esperto, extremamente inteligente, não dá ponto sem nó e rouba sem deixar provas. Deixa, claro, todas as provas testemunhais das delações premiadas. Mas faz tudo bem amarradinho ali. A fortuna dos filhos do Lula estão entre as maiores fortunas do Brasil. Mas eu lembro quando eu disse isso, como sempre, eu sou um bandido, eu sou um imbecil, eu estou inventando história. Agora você pode ver com seus próprios olhos e preste bastante atenção, porque isso diz respeito diretamente a como vai ser o seu futuro.